E aí resolvi já tem dois dias dois dias e meio acho resolvi desinformar que o meu vaso tirar a areia. Agora só tirar a areia e dar um acabamento por dentro né. Passar um impermeabilizante né. Vai dar uma acertada aqui na borda né. É só vir com uma lixa grossa e dar uma acertada aqui na borda. Ficou legal. Ficou bem espaçoso. É que eu resolvi fazer isso agora. Já tá escurecendo. Mas é um vaso bem bacana. Ele tá todo meio esverdeado que o cimento tá secando ainda depois fica branquinho. E aí